E a Caixa Econômica Federal libera hoje mais um saque do auxílio emergencial para quem teve o cadastro aprovado no início de junho. Vamos ao Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga conta pra gente. Oi Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. A liberação do saque em dinheiro para quem pertence ao lote 3 dos beneficiários do auxílio emergencial seria no dia 18 de junho, mas foi antecipada para hoje, como você falou. Com o novo calendário, que nasceu entre outubro e dezembro, pode sacar a partir desta terça-feira. Entre 16 e 17 de junho, o benefício já tinha sido depositado para todo o lote 3 na conta Poupança Social Digital da Caixa, de maneira escalonada, conforme a data de aniversário do beneficiário. Até agora, o governo federal liberou cerca de 120 bilhões de reais destinados ao auxílio emergencial de mais de 60 milhões de pessoas. Para acompanhar todas as informações sobre o auxílio emergencial, basta entrar no site da Caixa, caixa.gov.br. Renata. Obrigada pelas informações, Cláudia.